Olha, desde o início de seu ministério, o Papa Francisco destaca o protagonismo que os leigos devem ter em uma igreja sinodal e missionária. Este quarto domingo do mês das vocações é dedicado a eles. Eu amo fazer. E se a gente não fizer com amor, fica bem feito. Santa Teresinha nos ensina que a santidade não consiste em grandes obras, mas em pequenas coisas feitas com amor. Ensinamento que conduz a missão de Vilma na igreja desde sua infância. Meu pai era vicentino, então eu também ajudava quando pequena, gostava muito. Em 2010, foi instituída como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão. Passou a cuidar das alfaias e das toalhas do altar de sua paróquia. Nós vamos envelhecendo e já não vamos dando conta de algumas atividades. E foi o que aconteceu com as que estavam no cuidado da igreja, no manejo com as alfaias. Eu vi a necessidade e como eu tenho muito gosto de fazer, eu fui aos poucos já pegando e ajudando. São José Maria Escrivá diz que a perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. Com muita dedicação e paciência, Vilma aprendeu a cumprir o ofício. Foi um desafio que eu fui aprendendo dia a dia, descobrindo como fazer, como tirar uma mancha do vinho. Eu fui descobrindo aos poucos como deixar branquinha, bonitinha, né, pra Deus. Lavar e passar, tudo feito com muito esmero. No ato de servir, encontra um novo sentido para o dom da vida. O seu motivo de estar viva é muito bom, seja em qualquer segmento. Mas quando é servir a Deus, eu acho que isso é de agradecer todos os dias. O meu sopro de vida, significa o meu sopro de vida. Pra isso, eu estou aqui.